Bom barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro. Beleza? Grande abraço! O Flamengo era o técnico que vocês esperavam? Técnico português, o Flamengo vinha anunciando. O técnico vai ser estrangeiro. E o Vanderlei Luxemburgo vai falar já já sobre a contratação, vai falar daqui a pouco sobre os técnicos brasileiros, o Vanderlei Luxemburgo. Então aí, Jorge Jesus, Edmundo é o novo técnico do Mengão. Quer ver os gols contra o Fortaleza? Quero. É? Então vamos lá. Coloca os gols aí da vitória do Rubro Negro, diante do Fortaleza, por 2 a 0. Gabigol jogou muito, hein? Passe do Diego. O Arrascaeta fez da bola uma lentilha. Além de gastar, ele amassou. O que jogou o Arrascaeta tem que entrar no almanac. É, é. Primeiro gol lá do Gabigol. Aí o Diego. A bola do Arrascaeta. A bola. Espetacular. Era banco, né? Arrascaeta era banco. E o Gustavo, então, os dois gols da vitória. Edmundo? Ah, o Flamengo jogou muito bem. Não foi, assim, uma partida exuberante, mas jogou muito bem. Controlou o jogo. Com três meias de muito toque de bola. E aí criou as oportunidades e o centroavante, né? O homem gol, tava lá pra conferir os dois lances em que foi requisitado. É, ficou sem profundidade, sem a velocidade, mas não teve essa também, essa necessidade, porque o Fortaleza não propôs o jogo. Foi ao contrário. É o Fortaleza quem jogava de contra-ataque. Então, o Flamengo tinha a bola à frente da área ali do Fortaleza. E com a qualidade individual desses três meias, né? O Flamengo envolveu o Fortaleza, fez os dois gols. Não sofreu lá atrás e poderia ter marcado outros. É, ótimo, né? Ótima essa vitória, porque ficou uma incógnita como que o time ia reagir sem o comando técnico, né? Mas ontem, pós-jogo, até vi o Rodrigo Caio, vi o Diego elogiando já o novo treinador que foi contratado, dizendo que conhecem bem o trabalho dele, que ele será muito bem-vindo. Então, assim, infelizmente, a vida segue. O Flamengo tem que continuar nessa toada, nessa batida. Terça-feira já tem um jogo dificílimo, que é o jogo contra o Corinthians. Mas ele também tem... Está com a torcida, né? Ou seja... Contra quem for... Trinta e sete mil seiscentos e cinquenta e oito o público total no Nilton Santos. Está lotando o estádio, né? Se fosse no Maracanã, acho que daria um pouco mais de quarenta, né? De quarenta, com certeza, mais de cinquenta. Vamos ver agora no Fla-Flu de domingo. Tem o jogo de quinta-feira e depois o Fla-Flu. Terça-feira. Terça-feira. E depois o Fla-Flu. Com certeza, a gente vai ter um número bem expressivo de torcedores. Vamos ver como se comporta o time do Flamengo e o time do Corinthians, né? Para ver quem passa as quartas de final da Copa do Brasil. Zinho, dá para falar alguma coisa sobre a chegada de Jorge Jesus? Assim, eu não conheço o trabalho dele do dia a dia, né? Porque ele mais na Europa. Mas amigos, né? Pessoas que trabalharam com ele, que foram treinados por eles. Principalmente o Júlio César também, goleiro. Elogiou muito, né? Eu vi uma reportagem também, um jornalista falando da forma dele trabalhar. É um cara que preza muito pela parte tática, disciplinador. Um cara que é muito profissional. Chega cedo no clube. Estudos adversários. Enfim, vem de uma escola aí que muitos treinadores portugueses dão cursos, escrevem livros. Essas nomenclaturas até que mudaram no futebol, né? A marcação linha alta, transição. Saiu da escola portuguesa essa literatura. Eu acho que ele já começou bem na entrevista, né? Ele se preparou bem pra isso. É um cara que gosta do futebol brasileiro. Acompanha o futebol brasileiro. Isso já é muito bom. Ele tá lá na Europa e tal, mas ele gosta do futebol brasileiro. Acompanha. E a entrevista dele já ganhou a torcida, né? Porque quando ele fala, ah, eu tô aqui nesse jogo da Champions League... Nós temos entrevista, nós vamos mostrar agora já. Pô, quem sabe? De repente vai ser aí Flamengo e Liverpool novamente na final, porque é a última título. Então o torcedor gosta disso, que o cara conhece da história do clube. E também quando ele fala dos maiores clubes do mundo. Aí ele coloca Barcelona, Real Madrid, Boca Juniors e Flamengo. Então assim, o torcedor apaixonado, aquela coisa, né? Isso cai assim maravilhosamente. E assim, ele tá certo de fazer isso, de fazer esses comentários. O importante é que os jogadores que estão no Flamengo, alguns conhecem ele também, o trabalho dele. Isso já ajuda, né? Acho que o idioma também é muito bom. Ele fala o português. Essa comunicação não vai ter problema. Acho que tem... Assim, o Flamengo tem estrutura. O Flamengo tá com uma potência de parte financeira, administrativa. Um dos melhores CT de treinamento do mundo. Então, pra um cara que tem conhecimento de trabalho, tem tudo pra encaixar. Agora, a gente sabe que o futebol brasileiro é resultado. Ele vai ter que chegar aqui, conquistar os resultados, pra que o trabalho dele possa fluir. Se não ganhar, vai ter pressão, como todos os outros treinadores têm. Mas eu desejo sucesso, sorte pro Jorge, né? Pra ele... Com essas palavras que ele deu sobre o Flamengo, é muito bom ele vir com esse espírito. Ele vem pra um dos maiores times do mundo mesmo. Aí eu tô falando porque eu conheço mais do que ele o clube. Então, ele vem pra um dos maiores do mundo. De uma torcida apaixonada que pressiona, que cobra. E ele tá chegando num momento bom aí, porque o torcedor tá abraçando ele. E com isso ele possa ter sucesso. O Flamengo tá montando o elenco, tá montando estrutura pra isso. E que agora tenha a paz e a tranquilidade pra que ele desenvolva o trabalho. Que não fica assim, ah, perde um jogo, perde um outro, mexe no time aqui, coloca um jogador ali. E venha já um avalanche de crítica no cara. Deixa o cara trabalhar, né? Ele tem potencial pra isso. Então, ele vai mexer com esse elenco. O elenco do Flamengo tá aí pra ele escolher o que ele acha que é melhor. E que dêem apoio pro trabalho dele. Ô, Pascoal, o Jorge Jesus estava ontem em Madrid pra assistir Liverpool e Tottenham. Então, tinha de um lado Jürgen Klopp e Maurício Pochettino, que estão lá cinco, seis anos nos clubes, e não tinham ganhado nada. Não tinham ganhado absolutamente nada. Agora, até o título do Klopp ontem. O Pochettino continua sem ganhar nada. Sem ganhar nada. E continua técnico do Tottenham. E o Klopp reclamou disso, dizendo, ó, a gente fez tantas grandes campanhas e o seu... Posso botar mais uma pimentinha? Pode. Eu quero trazer tudo isso pro Jorge Jesus. O cara que decidiu a classificação pra final ficou no banco e entrou só no finalzinho lá do segundo tempo. O Lucas. O Lucas. Tu imagina aqui no Brasil. A pressão que seria. Então, a pergunta pra você, Pascoal. Ela ganhou, né, Zinho? Ele lá assistindo... Não, não. O Tottenham perdeu. Não, sim. Ele ganhou a classificação, né? Ali, ele entrando na semifinais. Não, mas aí ele não bota pra jogar contra o Liverpool. Isso aí, a pressão... Aqui a torcida ia botar ele pra jogar. Eu queria que o Lucas fosse convocado pra seleção crucificar o Tite, porque o Tite não trouxe o Lucas, porque ele meteu esses três gols. O treinador lá não botou ele pra jogar. O Pochettino deixou daquilo. Fica aqui, Lucas. Eu sei que vocês estão loucos pra falar desse jogo, mas vamos voltar pro Flamengo aqui. Vamos voltar pro Jorge Jesus. Torcedor do Flamengo quer saber do Flamengo. E aí, o português tá preparado pra pressão, pra essa diferença que é o tratamento no futebol brasileiro? Ah, eu acho que não vai ter... Nessa situação não vai ter problema nenhum. Não vai ter problema. Pressão tem em todo lugar do mundo. Só que são situações diferentes. Completamente diferentes. São situações diferentes, mas pressão existe. Completamente diferentes. Claro que existe. Vamos dar um exemplo aqui, que o Pochettino e o Klopp estão em duas equipes que não ganhavam nada o Liverpool. Não ganhavam nada desde que ele tinha chegado lá. O Pochettinozinho ainda chamou atenção. Não ganhou nada até agora. E tá lá há quatro, cinco, seis anos trabalhando. É, mas lá eles vêm produção, rendimentos, objetivos alcançados, disputas, finais, semifinais. Isso tudo vale pontuação pro treinador. Aqui no Brasil só vale uma coisa, ser campeão. O vice já é o primeiro que perdeu. Então, eu acho uma avaliação equivocada. Você tem que avaliar o contexto, como é que chegou até lá. E outra coisa, o Jorge Jesus, ele não vai chegar a pé. Ele não vai chegar aqui, olhando pro lado e perguntando quem vai estar com ele. Vai trazer um grupo com ele. Ele já traz a equipe dele junto. Além do que, o Flamengo promete contratar um zagueiro, um lateral direito, o Thiago pra ser o volante. Entendeu? Ó, como é que já... Dá uma olhada, ó. Como é que já tá legal? O Coijar, ele vai tirar o Coijar? Não, não, o Coijar pode sair. O Coijar tem possibilidade de negócio. Então, já tá trazendo mais um volante, né? Pra fazer, pra não perder muito espaço. Um zagueiro, que pode ser o Gemerson, pra se titular. Zapata. Hã? Ou Zapata, um dos dois. O Zapata é um pouco mais de experiência, tem 32 anos. É, mas tá na mira. É, também tá na linha. Tá no mochilão. Tá no mochilão. O Rafinha, porra, ele não vai chegar a pé. Ele já vem bem resguardado com a equipe dele e com os jogadores que o Flamengo... O Flamengo tá contratando pra segunda parte do ano. Eu acho isso tudo positivo. Agora, o Flamengo jogou ontem, no estilo de jogo, muito mais de toque de bola progressivo, como disse o Edmundo, diferente do lance de profundidade quando tem o Bruno pelo lado do campo. O Bruno não jogou pra ser preservado. Aliás, aqui só um ponto de interrogação. O lado esquerdo do Flamengo foi preservado, o lateral e o ponta. Porque o lado direito do Corinthians é o lado mais forte. Então, o técnico do Flamengo tirou o lado esquerdo. Eu vou poupar aqui pra jogar na terça-feira. Mas o Trauco e o Arrascaeta fizeram um jogaço. Não, por favor, o Arrascaeta... O Trauco jogou bem também. O Arrascaeta trocando de posição ali com o Diego, com o Gabriel. Aquela troca de posição ali pelo lado esquerdo... A aplicação também dos jogadores, assim, foi de se tirar o... Não, isso é o... Ah, o Fortaleza foi campeão no meio de semana na Copa do Nordeste, veio de viagem, estava meio cansado e tal, mas o Flamengo fez a parte dele. É. Jogou com aplicação. O Flamengo tinha que jogar como o Flamengo e jogou como o Flamengo. Ganhou o jogo. Ganhou bem. Pra mim, jogou uma boa partida. Muito bom. O Flamengo mostrou um futebol que há algum tempo eu não via. Então, isso me agradou vendo o jogo do Flamengo. E me agradou também sabendo que todos eles podem jogar juntos. Dá pra jogar. Ah, mas e aí? E vai botar onde agora? Tem um monte lá no banco. Calma. Tem um monte lá no banco. A torcida queria o Arrascaeta, depois queria o Diego, depois queria o Diego, queria o Arrascaeta. E aí, os dois jogaram juntos e jogaram bem no time do Flamengo. Então, não tem muita, muito problema pra essa situação. Agora, o Jorge Jesus chega, ele não é um treinador da primeira prateleira do futebol mundial. Não é. Não é. Mas ele, eu acho que ele e o Flamengo se encontram pra ganharem uma projeção. Não é? O Flamengo vai puxar o Jorge Jesus ou o Jorge Jesus vai puxar o Flamengo? Eu acho que os dois vão se encontrar pra que o Flamengo possa evoluir. Essa é a avaliação que eu faço. E eu acho que o estilo dele trabalhar, eu só posso falar do que eu vi ele treinando, dos times que ele treinou. Eu não consegui vê-lo dando um treinamento. Mas dos times que ele treinou, time que gosta de sair dele e toca de bola, gosta de triangulação pelo lado do campo, encurta a marcação, traz os zagueiros pra fazer aquela marcação de 30 metros, 40 metros, como a gente viu na Copa do Mundo. A gente vê isso nos times que ele treina. Ponto. Vai dar certo no Flamengo, ele gosta de ir no centro-avante. O Gabriel vai ter muito trabalho ali, ele gosta de ir no centro-avante. E que o centro-avante seja participativo. Então o Gabriel vai ter muito trabalho no time do Flamengo. Tomara que ele acerte e o Flamengo possa deslanchar. É o que a gente espera. O Flamengo é maravilhoso, grandioso, tem uma torcida sensacional, dá show todo o jogo. Espero que realmente as coisas melhorem, haja essa evolução, principalmente para o Flamengo, pensando em títulos. E ele na entrevista, que você vai mostrar daqui a pouco, ele já fala em títulos. Ele fala em títulos. Eu quero ganhar títulos. É o que tem na cabeça do presidente e do Flamengo. Desde candidato, ele falava isso. Temos que ganhar, temos que mudar esse negócio de ficar não sei o que. Eu quero é ganhar, eu quero é ser campeão, eu quero é ganhar, eu quero ser campeão. Então ele já, quando ele conversou com o Jorge Jesus, já passou isso para o Jorge Jesus. Tem que ganhar, tem que ser campeão. E ele botou na cabeça e segue em frente. Deixa eu aproveitar para ler aqui algumas mensagens. Enquanto isso, já estão preparando aqui a entrevista com o Landim, presidente do Flamengo, ao lado do Jorge Jesus. Então, o Alen Sarlo Tavares. Jorge Jesus, com certeza, só tem a agregar ao Flamengo, que hoje está em um nível de gestão muito alto para o futebol brasileiro. Excelente contratação. Obrigado, Alen. Leonardo Guardioli. Jesus está preparado para o Flamengo. Precisamos de um treinador tático. Ele pode dar certo. Emanuel Obolari. Entre ter a certeza da mesmice dos técnicos brasileiros, prefiro a dúvida em Jorge Jesus. Opinião também do João Baldassi. Vou dar dois meses para a torcida do Flamengo afundar com Jorge Jesus. Não está acreditando.